E aí pessoal, beleza? Jonathan aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje é sexta-feira de realização Então pra ver as novidades, chegando aqui no C2 de Test E como vocês podem ver, temos o evento do Baú Ordem novamente, né? Mutundando o Baú Ordem de graça, beleza? Então novamente iremos ganhar mais um Baú Ordem e podemos escolher um desses personagens aqui Pra poder pegar no baú, né? Não temos o Baú Caos, mas temos o Baú Ordem Então vai funcionar da mesma forma da última vez, né? Você tem que logar aí 28 dias e aí no 28º você vai ganhar o Baú E poder escolher qualquer um dos personagens Ordem de graça Fora que, além do Baú Ordem, você também vai ganhar uma cópia da Clara, né? Então pra quem tá começando a jogar ou pra quem tá aí no mid-game Isso daqui realmente é muito importante Fora também todos os diamantes que você ganha Então tá aí a primeira recompensa de login E aqui tá aquele passezinho que também vai chegar hoje no servidor principal E também vamos ver as novidades aqui, né? Que chegaram porque o Pet Note saiu ontem, na quinta-feira, né? Então não sabemos muito bem tudo que chegou Bora dar uma olhada em cada uma das coisas Primeiramente, areias serenas, né? Então deixa eu fechar e abrir o jogo Pra poder atualizar esse evento aqui Beleza? Abri aqui o jogo novamente Bora voltar lá pras areias serenas e ver tudo que tem lá Aqui, pronto Então aqui temos novamente o evento de skins em forma de sorteio, infelizmente, né? Serenas em skins, primeiramente tá Morpheus, navegante do mar profundo Essa é a splash art dela, né? Ela é... Essa é ela em game, né? Com essas águas-vivas aqui E agora uma pequena demonstração de suas habilidades Então tá aqui, né? As águas-vivas jogando soninho nos inimigos Como vocês podem ver Eles ficam com essa forma de água, né? E aqui são as águas-vivas furiosas, né? Então as águas-vivas putas seriam dessa forma aqui Então basicamente assim que é a skin da Morpheus aí De água, beleza? Então show de bola Agora a gente também tem da Clara Milagrosa Balanço do Pôr do Sol Essa é a splash art dela Como vocês podem ver Pouquíssima roupa na Clara Milagrosa Essa é a splash art dela, certo? E agora uma pequena demonstração de suas habilidades Aí ela taca aí os efeitos de água, né? Então provavelmente ela deve tacar utensílios de praia na Ultimate Vamos ver Agora ela uta e é Realmente cai também os negócios ali de comida Com os efeitos azuis de água Bonitinha a skin da Clara Realmente bem legal Passando para o lado A gente tem a Karina Ecstasy do Surf Essa é a splash art dela Há muito tempo que não sai mais a skin da Karina, né? Então tá aí a skin dela Aqui também temos ela em game E agora uma pequena demonstração Então tá aí também as habilidades dela Com os efeitos azuis Muita gente gosta da Karina Então acredito que muita gente vai gostar da skin também Agora a Ultimate dela Tchum! Efeitinhos azuis, legal E agora passando para o lado A última skin Sendo da Crossel Só o point, né? Primeira skin da Crossel Sem ser de lançamento Essa é a splash art dela E essa é ela em game, ok? E aqui uma pequena demonstração Das habilidades da Crossel E a Crossel já tem ali Umas habilidades bem bonitas Para poder colocar os efeitos, né? Então olha só Tem aqui as bolinhas de água E agora a Ultimate Que caralho! Olha só! Fica toda azulão Realmente a Crossel é um dos maiores personagens Para fazer skin Porque ela tem muito efeito visual Então tem como deixar bem bonito, tá ligado? Então parabéns aí Ficou realmente bem legal Seguindo aqui na tela de eventos Tesouros da ilha Diz a lenda que um navio cheio de tesouros Que se aproximava da ilha Afundou há muitos anos E seu naufrágio ainda não foi localizado Aventureiro Você será o único A resolver o mistério Encontrar os tesouros E... Ah, então isso aqui está igual o ano passado, né? Que a gente tinha que fazer os desafios E aí você vai aumentando aqui A barrinha de progresso E aí no desafio 2 Você ganha uma coisa No 3, no 4, no 5 Até chegar no último Sendo que no último Você ganha uma postaia de graça Então os caras estão dando aí A postaia de forma gratuita No final do evento Da ilha aí, né? Ok, de boa Então temos todos esses tesouros aí Para pegar Não gostei muito da recompensa final Ser a postaia Porque tipo assim Meio que te limita Poderia ser um baú ordem caos, né? Que se pudesse escolher Mas a gente já está ganhando baú ordem aqui Então não vou reclamar muito Aqui tem a missão Selechal Que vai chegar nos seus dois testes hoje Honra da guilda, né? Que a gente tem que ficar pegando aqui As missõezinhas E trocar por cofre de honra E basicamente isso E também temos a chegada, né? Da nova escuridão sem fim Exatamente para todo mundo Que estava ansioso Pelo Endless Darkness Sim, ele voltou Porém voltou mudado Vamos dar uma olhada aqui Como encontra-se o novo Endless Darkness Finalmente, eu tenho esperado por tanto tempo Esta é a escuridão sem fim Vórtice irreverente Quer subir na classificação? Então vai e ganha pontos de vórtice Aqui meu guia é detalhado Para obter pontos do vórtice Que tal testar? Vamos ver A cada andar concluído Você ganha mil pontos Bençãos de reverência Bençãos de reverência comum escolhida Rara, épica Aí você vai ganhando esses pontos aqui Inimigos derrotados com itens Inimigos alertados Derrotados com itens Sacerdote Aqui são os tipos de inimigos Que se você matar com item Você ganha x pontos Beleza Aí aqui tem a loja infinita Onde você pode gastar o seu dinheirinho Para pegar aquelas skins novamente Que muita gente perguntava Ah, como é que eu pego a skin da Rub Skin da Arcosmia Tá aqui A loja voltou As recompensas de ranking Continuam a mesma coisa Aparentemente Realmente E o histórico Seria quantos pontos você pegou Não tem mais aquela Recompensa por andar Realmente Não tem mais aquela recompensa por andar É só por ranking Estranho Estranho Deveria ter Tá Ah Ah não Tá aqui dentro Tá É que eu pego a supor Por andar Tá aqui dentro Estranho Achei que ele tinha um Meio mexido nisso Mas tá aqui ainda Coisa que você pode ganhar É Deram uma mudada Antigamente não era Só isso daqui não Acho que deram uma mudada Assim É Se eu matasse esse inimigo Com aquela bomba ali Eu ganharia pontos de vórtice Mas no caso Eu não matei Porque eu não tinha vida suficiente Para matar ele Então eu não ganhei Só matar o inimigo Não me dá pontos de vórtice Eu tenho que matar ele Com algum item Aqui eu posso pegar Mais 100 Aí dá 250 É Não ficou tão fácil não Porque agora você tem que escolher Entre dar upgrade Na sua party No seu time Ou realmente pegar os pontos Então você realmente tem que pensar Com calma O que que você vai fazer Porque só ficar pegando ponto O teu time vai ficar fraco E tu não vai conseguir jogar o bagulho Então realmente você tem que Dar uma distribuída Ah eu vou pegar um pouco de ponto Eu vou pegar ali Um pouco de 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 buffs E aqui né A gente tá com A estratégia do livro E da mãozinha né Essa estratégia aqui clássica Eu tenho um vídeo no canal Já mostrando como jogar Esse Endless Darkness Talvez eu até faça Um Rebranding Um remake desse vídeo Eu acho que vale bastante a pena O vídeo é bem antigo Mas a estratégia continua a mesma Mas Para atualizar dessa nova forma Hoje à noite Eu vou jogar aqui Essa escuridão sem fim Full do full né Para a gente poder testar E entender mais Até onde consegue chegar Com que facilidade Então aqui também a gente pode pegar E como vocês puderam ver ali né Eu Ganhei mil pontos Porque eu troquei de andar Então já vai mil pontos aí Para a conta Pela troca de andar E aqui Dois de dezesseis Não acredito que vocês vão andar A máximo Mas Talvez até possa ser Porque falaram que agora Aqui ó Boas vindas Boas vindas a escolher o seu fim Vórtice irreverente Aventureiro O Vórtice irreverente Tem as mesmas mecânicas Da masmorra Você deve enfrentar Quinze andares desafios Não é infinito Parece quinze andares Pontos do vórtice São vitais Para desbloquear Recompensas de meta E subir nas classificações Você precisará Completar os desafios Listados em regras Que é aquele que a gente viu aqui Para obter pontos do vórtice Você pode finalizar Seu desafio atual E recomeçar Seu vórtice irreverente As classificações São determinadas Pela quantidade de pontos Do vórtice obtidos Em caso de empate A maior classificação Ficará para quem alcançou Aquela quantidade de pontos primeiros Então basicamente Você tem quinze andares Para jantar conquistar O máximo de pontos possíveis Então aí vem O alto risco Alto recompensa Então por exemplo Digamos que você fez uma RAM Onde você pegou Muitas recompensas de pontos Das bênçãos E também conseguiu matar Muitos inimigos com itens Então você é recompensado Com uma alta quantidade de pontos E fica em um rank mais alto Agora digamos que você fez Uma RAM mais safe Onde você pegou Mais bênçãos Para buffar o seu time E matou menos inimigos Com itens Então você vai ser recompensado Com menos pontos E vai ficar em uma classificação menor Eu acredito que agora Está um pouco mais estratégico E menos chato Antigamente você tinha que ficar Pegando andar Cento e caralho Andar 90 Andar 80 Para poder ficar Num ranking alto Agora é mais estratégico Diria eu Mas vamos testar mais Para a gente conseguir Realmente entender melhor E isso eu vou fazer Na stream de hoje à noite E bem Continuando aqui Com as coisinhas Que chegaram hoje Temos aqui também A parte 2 Da lenda da miragem Então aqui dando Mais pedrinhas E pozinhos Para upar o artefato novo Ou o artefato velho Para o namorso e fragmento E também alguns itens Aqui de upgrade básicos E também aqui na tela Do menu principal A gente tem acesso Ao hub da festa da ilha Onde aqui mostra O tesouro da ilha A areia serena Os pacotes de festa Que deve ser alguma coisa O pay to win Que vai chegar em breve O passe dos campeões Que é um passe Que tem aqui o nível grátis Que a gente ganha Fragmentos dourados Tem o nível pago E tem dois níveis pagos O de 159 reais E o de 529 reais E aqui a gente consegue ver As recompensas de cada um O de baixo é o mais caro O do meio é aquele de 150 E o primeiro é o de graça Então se você quiser Tem oportunidade Eu não recomendo E aqui está o botão de compartilhar Para ganhar diamantes também E no dia 25 Semana que vem Chega a investida abissal Que seria esse novo evento aí Não sei se é novo Ou se é aquele evento De atacar o boss E ganhar umas bolinhas verdes Como recompensa Que a gente fica virando cartinha E tem emblema quimera também Aparenta ser pelo nome Ou então é aquele modo lá Que a gente já tem na guilda Que é a arena abissal Só que investida abissal Pode ser Eu acho que é esse daqui Na real né Então estranho ser esse daqui Porque aí vai ter dois lugares Com o mesmo modo Sei lá Não sei se fica muito legal ou não Mas eu acho que é aquele dali mesmo Pelo que eu lembro do nome Eu acho que era investida abissal O nome dele Mas de qualquer forma Eu só chego a semana que vem E é basicamente isso Rapaziada Por hoje Beleza Novas Corridão Sem Fim Os novos eventos Pelo que eu andei vendo aí Esse evento do Baú Ordem Já chegou no servidor principal Então foi um evento Então foi um evento surpresa Digamos assim Para todos os servidores Todos vão começar ao mesmo tempo Vocês não precisam esperar uma semana Então podem logar no jogo Que esse evento já está lá Só realmente o resto das coisas De festa na piscina Os caralha quatro Que só chega semana que vem Ok? Show de bola? Então é isso Vou ficando por aqui Não esqueça do like Se inscrever no canal Até o próximo vídeo Tchau